Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do Nitro Dungeon, o blog de RPG, hoje fazendo o Nitro Vídeo, que são os meus vídeos de RPG, né, pra quem aí começou a acompanhar as Nitro Dicas pra escritores iniciantes. Então hoje eu tô trazendo aqui o novo lançamento da editora Redbox, tá? A editora Redbox é a editora do Old Dragon e também a editora da minha futura trilogia de romances do cenário Legião, do Marca da Caveira, né, então eu tô trazendo aqui a nova aventura que eles lançaram pra o RPG Old Dragon, RPG de fantasia medieval, estilo old school, estilo escola velha. E essa chama Expedição do Pico do Abismo, né, que é uma aventura feita pelo Igor Moreno, que é o autor e criador do Space Dragon, e é uma aventura bem interessante, bem original, que ela é híbrida. Elas são duas aventuras em uma. Então você gira a capa assim, e aparece a primeira capa com a arte bem legal, bem interessante, bem feita, seguindo o padrão de qualidade da Redbox, padrão de qualidade do Old Dragon, e aqui do outro lado, aqui, olha só que legal, a parte do Space Dragon, né? Então o que que é essa, pra quem não conhece RPG, né? RPG é aquele joguinho de interpretação de personagens, né, que você tem uma pessoa que narra, e as outras pessoas, os outros jogadores que interpretam personagens dessa história coletiva e criada junto, coletivamente, junto com todo mundo. Então, se você tem um dos jogadores, a gente chama de mestre ou narrador, né, que é o que conta a história, mas é uma história interativa, uma história onde os jogadores vão interpretar personagens e alterar essa história, viver várias aventuras. Old Dragon é um RPG de fantasia medieval. Então, aventuras são essas aventurinhas, assim, ó, que o mestre pode usar pra poder, pra poupa o trabalho do mestre de montar uma aventura, uma história interativa, né, uma história que vai ser criada em conjunto também, poupa e ajuda a jogar. Então tá aí pro pessoal que já tá acostumado com, que assiste aí o meu Nitro Dicas pra escritores, né? Então vamos ver esse, o Expedição Pico no Abismo. Então, o livro vem com mapas, mapinhas. Ai, não vou mostrar mapas, senão pode dar spoiler, né? Tem mapas, tem tudo. Diagramação tá ótima. Design gráfico do Dan Ramos, né? Nós temos ilustrações feitas pelo Dan Ramos, que estão ótimas. Vou ver se eu pego uma ilustração aqui, que não dá muito spoiler. Tem essa ilustração inicial aqui, que eu achei fantástica, que resume muito bem a ideia da aventura, né? Tá vendo aqui um grupo de aventureiros medievais encontrando com um grupo de aventureiros espaciais do estilo da ficção pulp dos anos 50, do Space Dragon. Eu já fiz um videozinho sobre Space Dragon, pode dar uma procurada aí. Então o que é essa aventura? Essa é uma aventura híbrida. A ideia dessa aventura é você jogar com dois grupos de personagens. Você pode jogar com dois grupos de jogadores, ou você pode começar a aventura com um grupo de aventureiros medievais. Você vai jogando a aventura, é a aventura do lado de cá, com um grupo de aventureiros medievais. Antes de chegar no clima, que você dá uma pausa, faz os seus jogadores criarem um grupo de aventureiros espaciais para Space Dragon, vai jogando a aventura, que é um outro ponto de vista, um outro lado da aventura, com os seus personagens espaciais. E quando chega no clima, você junta os dois grupos, o grupo de herói medieval e o grupo de herói espacial. É super legal a ideia. Eu ainda não mestrei, mas certamente vou mestrar essa aventura. E aí o que a gente pode falar? A diagramação está ótima, continua com o ótimo padrão da Redbox, tem as fichinhas dos monstros, com os quadradinhos, para quando o monstro perder ponto de vida, você riscar, bem organizado. Foi escrito pelo autor do Space Dragon, então tem bem aquela sensação, aquele clima de história de função científica púlpita, dos anos 50, para quem quer conhecer. Tem Perry Holden, que é muito famoso, a literatura do Perry Holden, muito famosa aqui no Brasil, Flash Gordon, misturando com a fantasia medieval para o Old Dragon. Além disso, tem tabelas de conversão de personagens, tanto de Space Dragon para Old Dragon, ou Dragon para Space Dragon, mas a conversão é ultra, ultra, mega simples. Tem algumas dicas, tem o background, o histórico da aventura, é bem interessante, e é o tipo de aventura que você, é uma aventura curta, você pode mestrar para dar uma quebra na campanha mais longa, facilmente adaptável para qualquer cenário, também para qualquer sistema de RPG, adaptável para o sistema D20, tranquilamente adaptável, está muito bem feita. É uma aventura de masmorra, é uma aventura de salões de exploração de masmorra, bem no estilo escola véia, de RPG mesmo. E junto com a aventura, vem também as tabelinhas de monstros e tudo, e os mapinhas, vou botar bem rápido assim. A aventura, para quem comprar pela internet, vem nos famosos envelopes vermelhos da Redbox, veio com o lacre, lembrando sempre, porque aqui no Brasil tem um grande problema dos correios, que o povo pega a massa, a Redbox agora está botando um lacrezinho, se o lacre estiver violado, não abra, manda de volta, que o pessoal lá troca para você. Então fica aí a dica, expedição ao pico do abismo, aventura para Space Dragon, híbrida, e aventura para Old Dragon, para a fantasia medieval. São duas aventuras diferentes, dois modos, dois segmentos, que são diferentes, e que você pode jogar um segmento com um grupo de aventurezas espaciais, e outro segmento com um grupo de aventurezas medievais. Fica aí a dica, Old Dragon é o meu RPG favorito no momento, é o que eu jogo, é o que eu meço, é simples, eu estou velho, é difícil de guardar regra, é fácil de lembrar e tudo, é rapidão, é pocket. Então fica aí a dica, expedição, pico do abismo. Vou botar aqui embaixo no vídeo, o link para quem quiser adquirir, quem quiser conferir, tem em PDF, tem em versão impressa, e é isso aí. E vamos jogar RPG, pessoal, vamos jogar Old Dragon, porque Old Dragon é doido demais. Até.